Os cães vêm acompanhando o homem ao longo da sua passagem por esse planeta e pela sua evolução, desempenhando vários papéis que vocês já sabem. Mas hoje nós vamos falar sobre uma parte muito importante, que é o cão que trabalha com a polícia. Porque salvando vidas, detectando drogas através do seu faro, fazendo resgate e imobilizando também marginais. E para esse treinamento tem que ter pessoas especializadas. E eu tenho o privilégio de conhecer uma pessoa que tem esse dom muito apurado para trabalhar com animais, que é o Sargento Rodrigues, que vai se apresentar para vocês. Olá pessoal, sou o Sargento Rodrigues, aposentado da Brigada Militar, onde tive a honra e o prazer de pertencer, de trabalhar 35 anos. Qual a idade ideal para se iniciar o adestramento? Bem, sobre a idade, não existe uma idade, vamos dizer, eu tenho que iniciar o cão com a tal idade, não. O cão, desde uma vez que você se propõe a trabalhar com um cão, em qualquer atividade você vai se deslocar até um canil de um criador responsável, vai ter uma conversa com o mesmo, onde ele vai lhe informar sobre a pré-disposição dos pais dessa linhada para o trabalho. Você vai selecionar o seu filhote, vai levá-lo para casa, que aí nesse transporte já é um meio de adestramento, você já está fazendo uma ambientalização. e a partir daí você vai focar no que você quer que esse cão desempenhe no futuro, qual a função que você quer que esse cão desempenhe no futuro. Quais as raças mais indicadas para trabalhar nesse serviço de policiamento? Raça indicada, eu não posso dizer que é ou indicar raça, a raça tem mais, no meu caso eu vou mais pelo indivíduo, dentro de uma raça tem indivíduos com vários temperamentos, não vamos colocar aquele pensamento que se o cão, se o pai do filhote é bom, se a mãe é boa, é boa, você vai ter no filhote 100% de temperamento herdado dos pais. Não, você vai ter 50% desse temperamento, você vai ter no seu filhote. Os outros 50% e você vai conseguir a partir do trabalho que você ficar com ele. Quais as principais atividades que o cão desempenha como cão de polícia? Atividade dentro do trabalho de polícia, isso vai desde você fazer apresentação nas escolas, no caso do show dog, intervenções dentro de casas prisionais, controles de CDC, cão de CDC, controle de tumulto, tem cão de faro, tem de busca e captura, tem cão de resgate, são várias as funções, cão de senoterapia também que você faz com seus cães, tem várias coisas que se faz dentro de uma corporação com cães, então para você ver, o cão é de uma utilidade muito grande. Caso algum telespectador queira adestrar um cão, o senhor faz esse tipo de trabalho para particulares? Eu adestro também cães para particular, faço controle, faço adestramento de obediência, guarda territorial, guarda pessoal, depende do que a pessoa quer que eu faça, se ele faz um contato comigo, eu me desloco e vou até ele, e a gente vai conversar e eu vou ver qual a necessidade dele com relação ao seu cão. O sargento Rodrigues participa de várias provas e campeonatos e faz palestras, quais as principais conquistas nesse meio? Conquistas, doutor. Conquistas são muitas. Na vida de um homem, a gente pode dizer que as conquistas são muitas. Hoje aqui mesmo, eu estar aqui conversando com o senhor e dando essa entrevista aqui, para mim já é uma conquista. Eu sou um cara que eu dou palestra no Rio do Sul, dou palestra fora do Estado, até mesmo fora do Brasil, Uruguai, Argentina, já fui no Peru, em vários países aí, graças a Deus que eu fui solicitado, eu fui lá representar a sinofilia do Rio Grande do Sul. Então são tudo conquistas que a gente tem, mas a conquista maior é estar vivo, estar vivo com saúde. Como o pessoal pode ver, ali na minha galeria tem bastante troféus. Eu já tirei primeiro lugar, já tirei segundo, terceiro, então a gente vai juntando, englobando tudo, até mesmo as derrotas servem como uma conquista. Porque é nas derrotas que a gente aprende a ser uma pessoa melhor, aprende a se dedicar mais àquilo que a gente quer. Então se a gente sempre vencer, a gente não vai aprender muita coisa. Então das derrotas que a gente tira as lições para crescer mais. Legenda por Sônia Ruberti